Alta de Sousa vive no seu poema, vive na sua poesia, vive na sua emoção, na sua religiosidade, no seu sofrimento transformada em uma harmonia, em uma beleza penetrante, chocante e comovente mesmo. Há algum tempo atrás me surgiu a ideia de gravar aquelas canções por uma intérprete feminina, já que alta era mulher. Que mulher poderia cantar isso? Não demorou muito, apareceu o nome e a figura idealíssima para isso, Glorinha Oliveira. É muita emoção, porque são letras que doem no coração da gente, sabe? Porque você sabe que ela era uma pessoa, além de ser negra, ela era muito traumatizada, ela tinha problemas de saúde, né? E botaram umas melodias que Deus me diga. Eu cantei com emoção. Encontrei Sérgio, o regente ideal, o arranjador ideal para essas coisas, um rapaz de uma sensibilidade enorme. Esse projeto, eu acho que tem uma coisa fantástica nisso, é de exaltar e fazer com que as pessoas, agora o nome de Alta de Souza e o de Glorinha, ao mesmo tempo, eles possam ser realmente enaltecidos, exaltados. Quando a gente faz esse registro da obra de Alta de Souza como algo inédito, é trazer dignidade também à memória, é preservar a memória e fazer também esse trabalho com Glorinha, é também uma maneira de exaltar ela e dizer para ela muito obrigado por tudo que você fez. Estou me sentindo ao máximo, graças a Deus. Graças a esse projeto eu estou nesse pedestal. Estou me sentindo ao máximo, graças a Deus.